Música Hoje vamos acompanhar a inauguração da arena de basquete no Parque Olímpico da Barra. Hortência, Janete e Marcel, antigos craques do esporte, jogaram bola com os atletas paralímpicos no local. Música Achei maravilhosa, primeiro mundo. É uma inspiração muito grande quando um atleta entra numa quadra como essa. Podia voltar a jogar, porque essa quadra me inspira, ela joga por você, né? Eu, se eu fosse jogadora, eu me sentiria muito bem numa quadra como essa, se fosse nos tempos antigos. Eu tenho isso aqui lotado, torcendo. Não importa pra quem, quem é que tá fazendo a final, quem é que tá disputando a medalha, só o fato de você ter uma arena como essa, que eu já joguei, essa é mais bacana. Que eu já joguei, né? Agora eu não vou jogar nela, mas quem sabe, pode ter uma bolinha aqui com o prefeito, né? Quem sabe. Música 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 Música